O da licença imperatriz chegou, abram alas pra dona do meu amor, isso é comunidade, sim, senhor, o chachado é envolvente, seduto. Alô, imperatriz, teu canto é soberano, canta, comunidade. O da licença imperatriz chegou, abram alas pra dona do meu amor, isso é comunidade, sim, senhor, o chachado é envolvente, seduto. O da licença imperatriz chegou, abram alas pra dona do meu amor, isso é comunidade, sim, senhor, o chachado é envolvente, seduto. Farinha pouca, meu pirão primeiro, filosofia de cangaceiro, a estrela vira no chapéu de lampião, maria bonita no seu coração. Tem viola, tem repente, tem laia laia, tem a luz do cantilheiro pra iluminar. Na empatia de um mamuleno, tem magia. Tempo, a capideira chorou, apaga a vela, o viado ressou, a capela. Foi barrado no inferno, o diabo tem de paz. Sai daqui pra se danar, machadinha nunca mais. Sai daqui pra se danar, machadinha nunca mais. São Pedro Batalcino, a santa e a retada. Anariei, anariai, arreda nem aqui nem lá. Anariei, anariai, arreda nem aqui nem lá. Desceu a terra sem tempo, vincolino, pros mestres do poeta, pras mãos de vida linda, carranca, pro sudeste e na televisão. Foi pra coroa de Luísa e do Baião. Fantasia eternizada, rainha de Ramos, nossa morada. Vem comigo, Jainal! Rodalicência, imperatriz, chegou. Abraão, a estradona do meu amor, isso é amor. Sim, senhor, puxachada e morpente, cedo. Vamos, imperatriz! Rodalicência, imperatriz, chegou. Abraão, a estradona do meu amor, isso é comunidade. Sim, senhor, puxachada e morpente, cedo. Faria a boca do meu pirão primeiro, filosofia. De gangaceiro, a estrela brilha no chapéu de Lampião. Maria bonita no seu coração. Tem viola, tem repente, tem laia, laia. Tem a luz do canjeiro pra iluminar. Tem viola, tem repente, tem laia, laia. Tem a luz do canjeiro pra iluminar. Na empatia de uma mulher, tem machina. Tem a luz do canjeiro pra iluminar. Tem a luz do canjeiro pra iluminar. A capiteira chorou, apaga a vela. O beato ressurro na capela. Foi barrado no inferno, o diabo veio e o paz. Vai daqui, vai se danar. Machadinha nunca mais. Vai daqui, vai se danar. Machadinha nunca mais. Foi o Pedro Matelzinho, a santaria arretada. A tarriê, a tarriá. 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 Desceu a terra sem tempo no virgulito. Os testes não correta. Trás de longe, me tá lindo. Da Carranca, do Sudeste e na televisão. Vai pra cordão, vai diluir, hein, companheira. Fantasia, pertene-se nada. Marinha de ramos, nossa corda. Vem comigo, senhor. Roda licença, imperatriz, chegou. Abrão, a rádio, a dona do meu amor. Isso é comunidade. Sim, senhor. Puxa a chave envolvente, cedo o meu amor. Roda licença, imperatriz, chegou. Abrão, a rádio, a dona do meu amor. Isso é comunidade. Sim, senhor. Puxa a chave envolvente, cedo o meu amor. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL